Bruno, fala tio Chico, o que você pode me dizer da Dafa NH190 em relação a peças? Estou de olho em uma, mas essa questão está me mantendo recuado. Bruno, você vai ter problemas de peças com todas as marcas. Dependendo da moto, você vai ter absolutamente dificuldade, todas as marcas. Quando se fala em motos de baixa cilindrada da Honda, você pode ter, por exemplo, linha 160, você vai ter disponibilidade farta. Linha 300, você vai ter disponibilidade boa, não farta. Mas quando se fala em scooters, você vai ter uma disponibilidade boa. Você observa que a Honda tem maior disponibilidade nas motos que ela mais vende, ou seja, linha 160. Agora, quando você vai para uma linha 500 da Honda, para cima, aí, meu amigo, é igual a todas as outras. No caso da Dafa, você vai ter uma disponibilidade de peças boa. Por exemplo, peças mais complexas da NH190, acabamento, você vai ter que esperar. Peças de elétrica mais complexas, ou peças mecânicas que não giram tão rápido, você vai ter que esperar chegar. Agora, partilha de freio, kit de transmissão, acredito que você possa esperar aí 15 dias, dependendo da disponibilidade, obviamente. Então, dependendo da sua aplicação de uso da NH190, você vai só se deslocar para o trabalho? Cara, eu não vejo problema. O que eu vejo é muito terror. As pessoas fazem muito terror nos grupos. E aí você entra num grupo de Facebook, a galera fazendo terror para você não comprar motos que não sejam das binárias. Então, eu indico para quem faz a NH190, para quem faz deslocamento urbano. Agora, para quem vai trabalhar, eu não indico. Eu nunca indiquei a NH190 para quem faz aplicativo. Por quê? Porque vai passar por dificuldade, não vai conseguir peça. Principalmente quem trabalha, não pode ficar empenhado. Precisa girar a peça. Então, quais são as motos para quem trabalha nessa linha? NK 150, Crosser, XRE 190, Landa 250, que é excelente para isso também. Tem um custo-benefício bom. São essas motos mais interessantes. A Saara 300 é uma boa, mas inviável, porque custo de seguro é altíssimo. Uma moto visada a roubo, perigoso. Mas seria uma moto boa também. Mas por outras questões, eu não recomendo. Mas não pela moto em si. A Saara 300 é uma boa. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma outra. O problema é que a gente não tem uma Trail com custo de manutenção bom de 250 cilindradas como a Landa. Não tem no mercado. Essa é a loucura, né? Quando você vai para o Himalaya, não vale a pena, gente. Esquece. Royal Winfield para trabalhar, não esquece. Agora, se são motos para se deslocar para o trabalho, pô. Himalaya, Scrum, Landa. Todas essas funcionam. XRE 190, NH 190. NH 300 para se deslocar para trabalhar, não. Tá bom? Então, pense nisso. Bota a cabeça no lugar. Eu já fiz um vídeo explicando o porquê da dificuldade de peças de todas as montadoras. Já falei disso. Mas tem uma galera que faz o terror, entendeu? Faz um terror. Ah, porque não tem peça. Não compre essas marcas. Porque não tem peça. Eu garanto a vocês que, dependendo da moto, do modelo, até a Honda não tem peça. E o que mais tem aí é o proprietário de algumas motos da Honda dizendo, cara, não tem peça. Eu tenho que esperar 30 dias. É só conversar com o proprietário de XRE. XRE não. De CB500F ou X. Que quebrou uma peça mais específica. Não estou falando de pastilha de freio, kit de transmissão. É uma peça de acabamento, é uma peça mais específica. Vai ficar no limbo igual. Vai esperar 30 dias ou mais. Por exemplo, painel da CB300F e talvez XRE Saara 300. Que está diminuindo a queixa de problema, mas ainda existem alguns dos primeiros lotes que... O problema que está dando no painel, de algumas, a Honda resolve em garantia tudo, mas demora. 60 dias para esse painel chegar. Então, é isso. Então, vamos tirar da cabeça de que Honda e Yamaha não estão dentro desse problema de peças e distribuição de peças. Sim, elas estão, mas em motos, modelos específicos. Quando vai para o modelo 160, modelo 300, aí você tem uma maior quantidade de disponibilidade de peças. Mas o que eu vejo é muito terror. Fum, fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fum, fumentor Organiza só sepulveda Fum, fum, fumentor Organiza só sepulveda Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor